A crise mundial de semicondutores faz mais uma vítima. Agora foi a Hyundai que paralisou a linha de montagem de mais uma fábrica na Coreia do Sul. Vejam detalhes. A Hyundai anunciou nesta sexta-feira que decidiu suspender a produção da fábrica na cidade de Azzan, na Coreia do Sul, por conta da falta de chips semicondutores. Em um primeiro momento, a paralisação será de apenas dois dias, entre a próxima segunda e terça-feira. A fábrica de Azzan é uma das maiores que a companhia possui no mundo e tem capacidade para produzir em torno de 300 mil veículos por ano, com destaque para alguns dos principais modelos da marca no mercado global, como o sedã Sonata. Mas a maior fábrica da Hyundai em Ulsan já está parada desde o último dia 7 e só deve retomar as atividades na próxima quarta-feira. Essa fábrica produz 1 milhão e 200 mil carros por ano. Os sul-coreanos não são as únicas vítimas da crise global que envolve os semicondutores. Outras empresas, como Ford, GM e Tesla, já paralisaram pelo menos uma das operações por conta da escassez de chips no mercado. Além das montadoras, empresas de outras áreas, como a Sony e a Microsoft, tiveram a produção de consoles afetada. E a Samsung deve adiar o lançamento de alguns celulares para 2022. E a Samsung anunciou a nova geração das etiquetas inteligentes, que servem para localizar objetos perdidos. É a Galaxy Smart Tag Plus, que pode usar até a tecnologia de realidade aumentada. Vejam só. A Samsung anunciou nesta sexta-feira o lançamento de uma nova geração de etiquetas inteligentes, a Galaxy Smart Tag Plus. As novidades do equipamento incluem a tecnologia Bluetooth Low Energy e a Ultra Wideband, que opera em frequência altíssima e fornece informações de forma mais ágil e com mais precisão. Com a tecnologia de realidade aumentada, o rastreador pode guiar o usuário visualmente até o item perdido, usando a câmera do smartphone. O localizador, na forma de token, pode ser anexado a itens do dia a dia, como uma mochila, um chaveiro ou até mesmo a coleira de animais de estimação. O processo de localização é integrado ao servidor SmartThingsFind, presente nos smartphones da linha Galaxy. Segundo a Samsung, todos os dados no SmartThingsFind são criptografados, então a localização da tag só é revelada para o proprietário. A Galaxy Smart Tag Plus vai estar disponível a partir do dia 16 de abril, mas inicialmente só nos Estados Unidos. O preço ainda não foi informado. O modelo anterior, a Galaxy Smart Tag, chegou ao Brasil no começo de março por R$ 200. Confira mais informações do dispositivo no olhardigital.com.br.